Música Salve, salve galera do Central! Aqui bem-vindos a mais um vídeo da série Melhores Leituras do ano de 2017 Desta vez eu vou abordar os quadrinhos da DC Comics Não vou falar das mensais, somente dos encadernados Além disso, todos os quadrinhos que eu mencionar tem uma resenha mais específica Vou falar apenas brevemente sobre essas publicações E eu quero começar com Ronin de Frank Miller Material relançado pela editora Panini Comics no final do ano de 2016 Mas eu li em 2017 Publicação que já tinha saído no Brasil pela editora Abril Jovem Tanto em minissérie como em encadernado Salve engano saiu pela ópera gráfica também É uma publicação que coloca o Frank Miller no seu início de carreira Principalmente em publicações para DC Comics É um cara que já tinha feito um grande trabalho na Marvel E aí ele já chegou com toda a pompa na DC Uma história que vai contar um pouquinho da vida de um samurai Que é deslocado no tempo, vai passar para um futuro todo tecnológico Se vê numa teoria da conspiração Junto com mistério, muita violência Uma publicação que mostra aquela narrativa bem característica do Frank Miller Quem é fã do cara vai curtir essa publicação Lendas do Universo DC Lanterna Verde e Arqueiro Verde Publicação em três partes Toda a fase compilada Republicação da editora Panini Comics Que trouxe essa fase clássica da década de 70 É considerado um dos grandes clássicos dos quadrinhos Escrito por Denis O'Neill e desenho de Neil Adams É uma fase que vai explorar o lado mais humano Lidando com o cotidiano Situações mais mundanas Então o Lanterna Verde vai acompanhar o Oliver Queen Numa road trip ajudando as pessoas pelos Estados Unidos Material fino que inclusive aborda a questão das drogas Que na época era um negócio mal visto pelo Comics Code Não poderia abordar temas mais adultos e pesados Então é uma publicação sem dúvida nenhuma Que vale a pena você ter na sua estante Liga da Justiça O prego da editora Eagle Moss Que pertence a coleção de graphic novels DC Comics Escrito e desenhado por Alan Davis Eu considero uma das melhores histórias da Liga da Justiça Trata-se de um elseworld Ou seja, uma história que não pertence à cronologia E basicamente um prego muda todo o futuro do Superman O que aconteceria se um prego furasse o pneu da família Kent E eles não tivessem como chegar na espaçonave Que trouxe o Clark Kent de Krypton para a Terra Um material que tem vários plot twists Uma série muito legal Com os desenhos sensacionais do Alan Davis Lanterna Verde, Crepúsculo e Esmeralda Novo Amanhecer da editora Eagle Moss Pertence a essa mesma coleção de graphic novels DC Comics Basicamente nós temos Hal Jordan totalmente enlouquecido Com a perda de Kossiri Com aquela explosão causada pelo Super Ciborgue e Mongu No retorno do Superman Então ele começa a caçar os anéis de outros Lanternas Verdes Para poder reconstruir essa cidade Uma história que talvez não tenha aquela qualidade Mas para mim ele tem uma certa nostalgia E eu gosto dessa publicação Sem falar que nós temos a apresentação de um novo Lanterna Verde O Kyle Rayner Publicação que faz parte do meu passado como leitor de quadrinhos E eu indico para vocês Gotham Vol. 3 Sob Suspeita Eu considero uma das melhores séries investigativas de quadrinhos E vai dar um foco na polícia de Gotham City Gotham contra o crime Então os outros personagens do universo do Batman Ainda que tenha uma participação dentro da trama Inclusive o próprio Batman O foco são nos detetives que participam da polícia de Gotham Sempre com histórias muito bem escritas por Greg Rucca e Ed Brubaker E a arte é do Michael Lark O cara é fera Quem quer uma publicação que envolva um thriller policial Com certeza vai se satisfazer com Gotham Sob Suspeita Homem Animal Carne e Sangue Publicação do selo Vértigo Material escrito pelo Jamie Delano Que ele que escreveu o início da série do Hellblazer Então nós temos ali um cara que manja do gênero terror E ele vai colocar um pouquinho disso nas histórias do Homem Animal A família do Buddy Baker está um pouco desestruturada O Cliff está morando com um tio Que é um cara simplesmente fora da casinha Então a gente tem ali um clima de suspense E com pitadas de terror Um material fino para quem gosta do Homem Animal Lendas do Universo DC Mulher Maravilha Por George Pérez Vol. 1, 2 e 3 Publicação da editora Panini Comics Que republica essa fase clássica da personagem Basicamente contextualizando para vocês Se passa logo após crise nas infinitas terras Então precisavam reinventar a origem da Mulher Maravilha O Batman ficou com o Frank Miller John Byrne ficou com o Superman E George Pérez com a princesa Diana E ele constrói uma história assim com minúcias Muito bem escrita Explorando todo o ano 1 da personagem Como ela chegou no mundo do patriarcado Qual era a relação dela com as Amazonas Com o Steve Trevor Uma história sensacional Quem não conhece a Mulher Maravilha Compre essa edição que você vai passar a gostar da personagem The Omega Man por Tom King Material importado que ainda não saiu no Brasil E eu acho que não deve sair tão cedo Uma minissérie fechada em 12 partes Publicação que vai abordar um grupo da DC Que é um tanto obscuro Eles estão em guerra no setor galáctico Onde os Lanternas Verdes não tem jurisdição E cabe ao Kyle Rayner Sem o seu anel Tentar intermediar esta guerra E galera É uma publicação Que é cheia de referências As guerras que acontecem no nosso mundo Principalmente ali No Oriente Médio O papel da ONU Um material foda E que vale a pena você ter O Universo DC Renascimento Com roteiros do Jeff Jones E Van Reis na arte Entre outros artistas Publicação que emocionou os leitores da DC Acabaram com os Novos 52 Que sim, tinha algumas boas histórias Mas que de forma geral Não vinha agradando aquele leitor Mais clássico da editora Que já acompanha há anos Nós temos aqui um resgate Da fase talvez mais clássica do Universo DC Que é o pós-crise A partir de 86 Então realmente Foi uma espécie de luz no fim do túnel Para os fãs da DC Comics E começou uma nova fase E todo mundo está curtindo Pelo menos várias publicações Principalmente dos medalhões Elas são de alto nível Claro que tem alguns materiais Que não são assim tão bons Mas de um aspecto geral Foi uma fase que fez sucesso Entre os fãs Então fica a dica dessa publicação Que eu acho que vai se tornar um marco Dentro da DC O xerife da Babilônia De Tom King Material do selo vértico Publicação da editora Panini Comics Material ainda que tem continuação Eu espero que a Panini lance No ano de 2018 Basicamente o Tom King Foi um agente da CIA É, se você não sabia Ele vai colocar um pouquinho Da sua experiência nesse quadrinho Mostrando um agente americano Que está lá no Iraque Aquela turbulência Envolvendo os invasores E os nativos iraquianos Ele está tentando treinar A polícia local Quando acontece um crime Que ele precisa desvendar Publicação muito bacana Homem e Animal Presas e Garras Continuação da fase Do Jamie Delano Abordando agora Mais os poderes Do Buddy Baker Que mais uma vez Saíram de controle Sempre com aquele tom Mais de suspense Com pitadas de terror E a família Baker Envolvida Principalmente a Maxine Publicação que particularmente Eu venho gostando bastante Com essa abordagem Mais sombria Do Homem e Animal E é um quadrinho Que eu indico pra vocês Os maiores super heróis do mundo Republicação da editora Panini Comics Escrito por Paul Dini E arte sensacional Do Alex Rossi Fica babando nas páginas Saiu novamente Naquele álbum Todo luxuoso Um formato maior Compilando as graphic novels Escritas por essa dupla Superman Paz na Terra Achazão o Poder da Esperança Da Mulher Maravilha A Verdade Como é que é Laço da Verdade Enfim Publicação muito legal Que vai abordar Esses personagens Com um tato mais humano Então é o Superman Tentando resolver O problema da fome na Terra O Shazam Entrando em contato Com crianças Que tem doenças E ele tentando trazer Um pouquinho de esperança Pra elas A Mulher Maravilha Com o lance das mulheres O Batman Com o garotinho Que passou por uma situação Muito semelhante A que ele viveu Com a morte dos pais Então a gente tem um material Que emociona o leitor E tem uma belíssima arte Bem realista Que consegue fazer Com que você Entre dentro da história Publicação que vale a pena Você ler Pra finalizar Monstro do Pântano Raízes do Mal Volume 3 Publicação da editora Panini Comics Escrito por Mark Millar Se você viu o vídeo Das piores leituras De quadrinhos Do ano de 2017 Você observou Que tem lá Monstro do Pântano Raízes Volume 1 E o Volume 2 Ambos escritos Também pelo Mark Millar Lá no seu início De carreira E ali Eu achei que ele Não acertou a mão Histórias um tanto Chatas Sabe Não achei um grande Desenvolvimento Das histórias Principalmente se comparadas Com fases anteriores Do personagem Mas nesse volume aqui Parece que ele Lavou a alma Se redimiu Das edições anteriores Não tem exatamente Uma linha cronológica Ela vai se passar Em diversos mundos Então acho que com isso Ele conseguiu Fazer vários contos De terror Que realmente Surpreendem Principalmente A história em que A Abe Ela que acaba sendo Uma vilã E não o tio dela Publicação Que vale a pena Para quem gosta Do gênero terror Então galera Essas foram as minhas Melhores leituras Da editora DC Comics Não esqueça de Curtir Compartilhar Comprar Pelos nossos links E também deixar A sua lista aí De quais foram As suas melhores Leituras Da DC Comics Aqui no Brasil Ou também dos importados Valeu galera Um abraço Para todos